Meus amores, bom dia pra vocês. Hoje eu vou fazer uma coisa maravilhosa nesse vídeo. Primeiro eu tô passando uma massa ali, primeiro. Peraí, fica aí. Deixa eu apagar aqui com essa lâmpada. Além de atrapalhar, eu quero mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui no quarto. Primeiro eu tô passando uma massa. Vem aqui pra vocês verem. Olha ali. Eu já tava passando, vocês já viram como é que isso ali tava feio, ó. No chão ali, ó. Olha lá, ó. Tá vendo naquele canto? Eu vou tirar isso pra cá. Vou terminar de passar essa massinha ali. Porque não tem muita massa não, mas eu já quero tapar isso aqui. Pra depois secar, depois que secar eu lixar. Eu vou passar isso aqui que eu quero mostrar um negócio pra vocês nesse vídeo. Eu vou fazer até aqui dentro de casa. Eu ia gravar lá na churrasqueira. Mas eu vou gravar aqui dentro de casa por causa de barulho. Muito barulho. Barulho de veranista. Veranista ouvindo som. Aí não tá dando pra mim fazer muita coisa lá pra fora, não. Eu gosto de gravar lá fora, mas... Não vai dar pra mim fazer esse vídeo lá fora. Eu queria fazer lá na churrasqueira. Nesse vídeo pra vocês, mas não tem condição de fazer lá. Eu vou acabar de passar essa massinha aqui toda. Vou mostrar uma coisa pra vocês que vai ser útil. Vai ser útil pra gente. Todo mundo numa crise só, né? A gente não tá diferente. Tá todo mundo numa crise que só tá. Vai ser muito útil pra gente. Tô capaz de botar essa massinha aqui. Já tô indo. Queria fazer lá fora porque eu vou lidar com o pé da brita. Mas eu vou ter que fazer aqui dentro se eu quiser gravar sem barulho. Depois é só acertar na lixa lá. Já passei a massa branca lá. Depois eu acerto na lixa. Ui! Caiu um pouquinho aqui. Daqui a pouco eu limpo aqui. Porque eu já limpei esse chão todinho hoje. Mas eu resolvi passar a massa agora. Depois eu tenho que limpar de novo aqui. É onde sujou um pouquinho. Aqui, esse pedaço do vídeo é só aqui mesmo. Sabe por quê? Porque isso aqui vai custar secar. Então, isso aí só seca amanhã. Só posso lixar amanhã que aí o lixo tá sequinho. Eu lixo e passo a tinta. Eu tenho tinta ali. Eu tenho pouca, mas eu tenho tinta. Aí eu limpo. Tô querendo dar uma limpeza naquela varanda da entrada da casa também. Casa é assim. Se você não ficar fazendo retoque, não ajeitar, quando você ver, sua casa tá toda destruída. Vem aqui fora, um instantinho. Samba tá comendo solto aqui no vizinho. Ali cascou. Os cachorros cabocou ali, ó. Mas eu vi esse buraco ali, eu fico incomodado. Enquanto eu tapo isso aqui no sossego. Na verdade, eu tinha que tirar aquilo ali, que a ponta ali, ó. Tá precisando um pouquinho de massa. Mas eu tiro daqui, o cachorro vai lá e estraga a planta toda. Eu também não posso. Pronto. Aqui que já tá pronto. Agora, eu vou ter que trazer todo o material cá pra dentro de casa pra gente fazer o que eu vou fazer. Eu teria que ter uma panela velha. Eu tenho essa panela aqui que eu uso pouco, mas... Ela não é velha, mas eu vou ter que usar ela. Ainda achei ela um pouco pequena, mas tá bom. Nós vamos usar ela assim mesmo pra gente fazer o que eu quero fazer pra vocês. Eu saí pra rua pra ver se eu achava outra lata de leitininho vazia. Porque a que eu tinha aqui, eu cortei. Ela ficou assim. Não ficou cortada certinha. Mas por aqui já vai dar pra me mostrar pra vocês uma dica pra economizar o gás. Fica aí até o final desse vídeo que vocês vão amar essa dica. A parte da massa branca eu não vou mostrar pra vocês mais não. Vamos pra essa dica aqui que vocês vão amar. Eu tenho que arrumar as pedras. Vou trazer pra arrumar aqui em cima da pia. Porque não tem outro lugar. Barulho de música lá fora tá demais. Vem cá pra cozinha que eu vou mostrar pra vocês a dica maravilhosa. Já peguei o carvão, já peguei a latinha. Vou explicar tudo direitinho. Vocês vão entender. Coloquei o banquinho aqui pra dentro. A panelinha, o que eu fiz? Vocês vão pegar primeiro, gente, uma lata de leitininho vazio. Na verdade, vocês vão cortar no meio. E você pode cortar com aquela maquinazinha de serra. Aquela serrinha de mão manual. Como eu serrei e perdi o controle, aí ficou um lado mais alto, mais baixo. Mas deu super certo. E a panela, eu testei outra panela. Essa panela aqui não é uma panela velha, mas é uma panela que deu pra mim, que vai dar pra gente fazer, ó. Eu botei um pouquinho de pedra brita, essas pedras de obra, aqui no final da panela. Vou botar a latinha aqui dentro. Olha a maneira que vai dar pra você economizar gás aí, que vocês vão ficar bobo. Eu fiquei boba. Mandaram... Mandaram um vídeo aqui pra mim, tá? Mandaram esse vídeo pra mim, pra mim tá mostrando pra vocês. Olha, meus amor, mostra aí nos amor pra economizar gás. Um monte de gente vai gostar. Quem mandou pra mim foi a Adriana Silvestre. Uma amiga minha que é aí no canal, ela mandou. Falou que é pra mim passar pra vocês. Aí, ó, eu botei um pouco de pedra brita no final da panela. Botei a latinha aqui de leitininho cortado no meio. Como ela ficou torta, eu peguei o alicate, botei aqui pra ficar mais certo. Aí você vai tapar aqui, vai pegar um pouco de pedra brita e vai botar do lado. Que é pra ficar firme aqui essa latinha. Deixa eu botar de um jeito aqui que vocês veem melhor. Eu acho que de cima pra baixo aqui vocês vão conseguir até ver melhor. Eu queria fazer lá fora porque eu tô lidando com a pedrinha brita. Embora que são pedras que tá novinha, eu queria fazer lá fora. Mas não deu pra fazer lá fora, vamos fazer aqui dentro, tá? Pra vocês. Que ideia maravilhosa. Eu fiz primeiro, testei. Aí, a princípio, eu falei, ah, não é tão assim, não. Depois eu esperei a brasa escantar bem e vi que dava resultado mesmo. Ó, e mais uma que vocês vão saber aqui. Isso aqui é tipo um fogãozinho de lenha que você pode fazer até dentro de casa. Seu gás acabou? Seu gás acabou. Tá passando aperto? Vamos falar a verdade, meus amor, que tem muita gente que passa aperto e não quer mostrar pros outros. Não tem que mostrar mesmo, não. Se você passou um aperto, seu gás acabou. Você não tem como comprar seu gás. Eu falo isso porque eu já passei muito isso. De não ter o gás pra cozinhar e não saber o que fazer. E, às vezes, morar num lugar que não podia nem fazer o fogão de lenha pra cozinhar. Isso aqui é uma dica pra você. Tá? Passou o aperto aí, o gás acabou, o marido não chegou do serviço pra trazer o dinheiro ainda do gás. Quantas famílias passam por isso, né, meus amor? Por isso que eu gosto de estar sempre passando essas dicas pra vocês aí, porque a gente, que já passou muito suporco, sabe se virar de qualquer jeito. Isso aqui é uma ideia maravilhosa. E o melhor disso aqui é que essa latinha aqui, olha só, envolvi em volta aqui pra segurar, olha aqui, ó. Olha, um fogão de lenha portátil que você pode usar até dentro de casa. Eu ia fazer lá na churrasqueira porque assim que... Agora você vai botar o carvão, ó. Você vai quebrar o carvãozinho, quebra ele, porque a lata não é grande, é lata de leite ninho. Você quebra o carvão um pouco. Se eu quiser quebrar, você quebra. Bota assim de lado, deixa um buraquinho no meio. Vai botando o carvão em volta. Não precisa quebrar demais. Quebra de um jeito que dá pra você colocar, deixar um buraquinho no meio, tá? O melhor, vocês vão saber agora, esse fogo dessa latinha aqui, ele dura aceso. Pra você cozinhar comida, até 20 minutos. Não é um fogo que você bota, que você tem que tá tirando panela toda hora, não. Uns 20 minutos, ele mantém aceso pra você cozinhar o que você quiser. Se você, às vezes, quer fazer um churrasquinho, né? Quer fazer uma carne grelhada pro almoço, não tem dinheiro pra comprar um monte de carvão, só tem um pouquinho de carvão. Ah, não posso. Só tô eu em casa, queria comer uma carne com sabor de churrasco. Você pode fazer esse fogareirozinho aqui, ó. Fazer seu churrasco individual aí. Você faz o seu churrasco individual sem gastar muito carvão, sem gastar álcool. Porque essa churrasqueira, esse fogão de lenha aqui, ele é feito com óleo de soja. Quer ver? Você aceita o fogareiro? Deixa eu lavar minha mão aqui, tá, meus amores? Ah, mas fomem em casa. Eu fico de qualquer jeito aqui com vocês. Cadê o pano que eu separei pra limpar a mão? Com esse sujo aqui, eu separei esse pano. Agora, você vai pegar um guardanapo de papel. Ah, dona Rubi, eu não uso guardanapo. Eu tô falando, tô fazendo um vídeo aqui de acordo com a pessoa, não tem recurso pra fazer nada. Porque tem gente que nem toalha de papel compra. Pois eu vou pegar um pedaço de papel higiênico. Já vou falar pra vocês que no início aqui do fogo, ele dá um pouquinho de fumaça. Mas as portas da cozinha aqui tá abertas, ó. Botei o papelzinho aqui no meio. Ó. Botei o papel aqui no meio. Claro que se couber mais carbom aqui, eu vou botar. Você vai botar um pouquinho de óleo de soja. Porque às vezes a pessoa acha que vai acender o fogo. Ah, não tenho álcool. Ah, não tem. Porque você vai comprar um litro de álcool pra o olho da cara. Pois você vai acender com óleo. Eu fiquei boba. Eu fiquei surpresa. Eu fiquei surpresa com essa dica que mandaram pra mim. Eu não podia deixar de passar pra vocês. Ó. Ué, peraí. Ele acende, que eu já fiz o teste. Isso aqui, essa dica eu tô passando pra vocês aqui. Mas eu já fiz o teste. Você vai pegar um pedacinho de papel toalha. Você vai colocar. E vai deixar esse fogo aqui pegar. Ah lá. Já tá aceso. Só que você espera um pouquinho pro carbom pegar fogo. Porque foi assim que aconteceu. Eu achei que ia pegar rápido. Mal acendeu. Assim eu já botei a panela. E não. Você espera um pouquinho. Você espera um pouquinho. Que o carbom ele vai pegar fogo. Ó. Você deixa um pouquinho. Pra falar a verdade com vocês. Por enquanto eu não tô nem vendo. Ó. 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 Olha aí. Olha aí. Com óleo. Não gastou álcool. Não gastou nada. Eu fiz o teste antes. Falei. Quero só ver se esse fogo vai acender sem álcool. Eu acho que nem álcool aí eu tenho. Tá? Eu não sei não. Mas eu tô achando que nem álcool aí eu tenho. Fica de olho aí pra vocês verem. Fica de olho aí. Agora eu vou deixar esse fogo aqui pegar. Viu como é que dá uma fumacinha no começo? Por isso que eu queria fazer na churrasqueira. Mas não é uma fumaça assim que te atrapalha nem nada não. É um fogarerozinho que se você quiser. Você faz em cima da pia da sua casa. Porque a pedra que tá no fundo da panela. Não deixa passar quentura pra cima da pia nem nada. Então você pode fazer isso aqui até em cima da sua pia. Você pode fazer seu almoço aí. E se o gás acabar sem problema nenhum. Ó, o fogo tá pegando, gente. O fogo tá pegando ali, ó. Tô deixando ao vivo aqui, ó. Sem dar nem pausa no vídeo pra vocês verem que com óleo o fogo pega mesmo. Eu tive que fazer o teste pra acreditar. E eu vi que deu certo. Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui no canal Clarear pra vocês. E eu sei que vocês vão amar esse vídeo. Eu sei que muita gente aí que assiste o nosso canal não tem necessidade. Mas tem muita gente que tem necessidade que essa dica aqui vai ser muito útil. Ó, eu vou deixar. Eu vou deixar aí, ó. O fogo, ó. Já tem brasa acesa ali. Eu posso ficar quieta, ó. Ó, eu tô vendo aqui brasa acesa lá já, ó. A brasa tá acesa. Só que pra mim fritar algum ovo ou fazer alguma coisa aqui pra vocês verem. Eu vou ter que deixar a brasa acender um pouquinho. Tá bom? Agora que eu vou dar pausa, mas o fogo, ó. Olha lá, a brasa tá acesa. Eu vou mostrar bem de perto aqui pra vocês. Pera aí. Olha ali, ó. A brasa tá acesa. Tá vendo? Eu quis fazer. Olha lá, ó. Olha lá a brasa acesa. Tá dando pra vocês verem, ó. Vou soprar um pouquinho. Olha aí. Olha aí, ó. Olha. Olha aí. Soprei. Até pegou fogo, ó. Olha aí. Com óleo. Não gasta álcool. Não gasta nada. Só gasta esse pouquinho de carvão. E esse fogo, esse pouquinho de carvão que tá aqui, ele dura 20 minutos aceso. Que dá pra você fazer o que você quiser. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a grade do seu fogão. Ah, não tem fogão dessa grade aí, dona Rúbia. Pega uma gradezinha qualquer, bota em cima. Eu vou botar aqui, porque essa grade aqui ficou ideal. Essa minha grade aqui ficou ideal até pra essa panelinha aí, ó. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer café. Você pode fritar o ovo. Você pode fazer o que você quiser com esse fogo aí. Já pegou, ó. Porque a brasa, ela acende. Ela fica toda acesa. Ó. Ela fica toda acesa. Daqui a pouco, ela tá melhor ainda pra você começar a cozinhar. Porque ela acende por completo. Ela fica maravilhosa. Olha aí. Olha que maravilha. Tenho certeza que vocês gostaram dessa dica. Essa brasa, ela vai pegar. Eu botei um pouco de água aqui no canecão. E vou deixar essa água aqui. Vou fazer outras coisas. Porque esse fogo, essa brasa vai pegar melhor, tá, gente? Essa brasa, ela fica bem acesa mesmo. Igual quando uma churrasqueira tá ligada. Tá? Ela pega melhor ainda. Daqui a pouco, eu vou mostrar. Olha aí como é que a água já tá esquentando, ó. E a brasa já tá toda acesa aqui, ó. Agora, ela já não dá mais fumaça. Ela já só fica a brasa acesa. E o ambiente mesmo já não fica com fumaça. Só mesmo a fumaça da água ali, ó. Tá vendo? Só a fumacinha da água. Só fica isso aqui. Então, essa fumacinha, ela tá só no início. No início que você tá acendendo a brasa. E eu, quando eu fiz o teste aqui, eu fritei até o ovo. Eu acho que eu vou fritar um ovo aqui pra vocês verem. Pera aí. Que eu tô gravando de perto aqui pra vocês verem. Bem de perto, tá vendo? Ó. Eu tô gravando bem de perto. E ela fica acesa como uma churrasqueira. Assim como a churrasqueira frita as carnes, ela frita o ovo, ela ferve a água pra fazer um café. Você pode deixar esse tempo aqui pra cozinhar um feijão, botar, deixar o feijão, fazer um arroz. Quem gostou, deixa o joinha aí. Compartilha o vídeo, gente. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Eu não vou comer ovo agora. Eu não vou fritar ovo. Hum, mas eu fritei e da outra vez ficou ótimo. Eu acho que é o óleo que faz o fogo acender. Eu vou aproveitar e vou fazer um chazinho de camomila. Vou tapar e vou deixar em infusão pra tomar um chazinho. Aproveitar a água quente, né? Hum. 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 Hum.